Eu espero um dia estar de joelhos na presença do Senhor, meu pai. Eu espero um dia estar na presença do Senhor, meu pai. Não vá no seu Senhor, meu pai. Alô, meu povo, vai começar de novo, galera. Hoje o assunto do canal está daquele maipe, está daquele modelo. E eu já vou avisar que hoje o chicote vai estralar sem dó aqui, tá? Fique ligado. Veja bem, para vocês começarem a entenderem o que eu vou falar no assunto do vídeo de hoje, só para vocês terem uma noção aí do que eu vou falar. Eu cresci ouvindo os meus pais dizerem que a árvore que dá fruto sempre é a pedrejada. E isso é uma grande verdade, porque o que eu tenho observado, que ultimamente os que mais trabalham para a música sertaneja, os que mais defendem a música sertaneja, os que mais produzem para a música sertaneja, são os que estão sendo mais detonados. Essa é uma grande verdade. E eu tenho observado o quanto que o Eduardo Costa tem sido musical ultimamente. Claro, o Eduardo Costa sempre foi muito musical. Mas ultimamente, você entra nas redes sociais do Eduardo Costa, 99% das postagens é música, e música sertaneja, e de qualidade. Meu jeito de amar é você, e só sei fazer amor com você. Por que eu estou falando isso? Porque o que tem de cantor sertanejo por aí, que quando você entra nas redes sociais dele, o que menos tem é música. Essa é a verdade. O que menos tem é música. Por que eu penso que o cantor sertanejo deve postar mais músicas nas redes sociais dele, do que qualquer outro assunto? Porque se ele é um cantor conhecido, se ele tem uma certa expressão nas redes sociais, se ele tem um número elevado aí de seguidores, foi por quê? Por ele ser cantor de música sertaneja. Então ele tem que dar ênfase, é para aquilo que levou ele ser o que ele é hoje. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, alguns tempos atrás aí, o Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, fez uma foto de sunga, onde ficou meio que em evidência ali, a berinjela do Zé Neto. É, fez uma foto de sunga lá e a berinjela ficou meio em evidência. Menino, foi um ano o pessoal comentando sobre a berinjela do Zé Neto. Você entrava no Instagram e era a berinjela do Zé Neto. Era memes, era não sei o quê, era comentários, era postagens, tudo em volta da berinjela do tal do Zé Neto. Olha, quando qualquer outro assunto se torna mais visível na vida de um cantor do que a musicalidade dele, alguma coisa está errada. Porque a música sertaneja não precisa desses artifícios. A música sertaneja não precisa da berinjela do Zé Neto para estar em evidência. É claro, nas redes sociais, o cantor sertanejo pode postar de tudo sobre a vida dele, mas ele tem que levar em consideração que ele é um cantor sertanejo e que se ele tem aqueles seguidores ali, é porque conheceram ele como um cantor sertanejo. Então, o carro-chefe das postagens desse cantor tem que ser algo relacionado à música sertaneja. Tem que ser música sertaneja. É claro que existem vários outros cantores sertanejos que valorizam, de fato, a música sertaneja em suas redes sociais, em seus perfis, que vou falar posteriormente, tá? Vou falar. Mas eu estou falando do Eduardo Costa, porque o Eduardo Costa é disparadamente o maior exemplo de valorização da música sertaneja da atualidade. Para você ter uma ideia, o Eduardo Costa fez uma regravação de uma música do Zezé de Camargo e Luciano. Olha só. Para fazer uma regravação de uma música de Zezé de Camargo e Luciano, para ficar tão bom quanto o original, para mim, é algo espetacular. Porque é o seguinte, o Eduardo Costa, quando ele faz uma regravação, não é que ele supera o original, porque o original sempre será o melhor, tá? O original sempre será o original. A versão original sempre será a melhor. Mas o Eduardo Costa, ele consegue construir uma interpretação dele, ele traz a música para ele, né? Coloca uma interpretação dele, que faz com que a gente goste tanto da regravação quanto do original. Você sabe de cor minha proposta Eu sei fazer de tudo o que mais gosta Eu sou seu ponto fraco, vem comigo Você sabe de cor minha proposta Eu sei fazer de tudo o que mais gosta Diferentemente de alguns cantores por aí, que quando vai gravar uns modões aí, umas músicas tradicionais aí, fica uma porcaria que não dá para escutar. Essa é a verdade. Mas eu consigo me emocionar escutando o Eduardo Costa cantando uma regravação do Zezé de Camargo e Luciano, com a mesma intensidade que me emociona ouvindo o original, tá? Não é questão de ofuscar o original, mas é fazer algo com tanta emoção quanto o original. Claro, ele ainda colocou uma versão diferente e tal, respeitando ali o ritmo original, que é um bolero. Meu jeito de amar é você e só sei fazer amor Olha gente, pode ter alguém que não vai concordar comigo, vai me chamar de puxa saco, vamos falar um bocado de asneiro. Eu estou pouco me lixando, mas fato é que Eduardo Costa é o cantor sertanejo que mais trabalha em prol da música sertaneja ultimamente. Lá na baixada quero ouvir a sirema Pra lembrar de uma pequena Que eu deixei lá em mim Tá? E com qualidade. Que não adiantaria também ele encher as redes sociais dele de porcaria. Mas você entra na rede social do cara, é só música e música de qualidade. Ou que seja Maldão, ou que seja música ali dos anos 90, não interessa. É música de qualidade sempre. Mas você me abraça Dizendo que só me vê Não tem como fazer vista grossa, tá? E um conselho pra quem está achando ruim o que eu estou falando, fala o seguinte, Vê se ele ficar lá postando porcaria lá, começa a trabalhar. O segredo é trabalhar. E trabalhar com qualidade, fazer coisas de qualidade. A prova que Eduardo Costa não tem preguiça de trabalhar em prol da música sertaneja, é que ele é um dos cantores sertanejos que mais grava de forma rústica, tá? Ele faz primeira, segunda, enfim, faz... Eu já tenho música aí que ele fez, sei lá, oito vozes, né? Ele que toca todos os instrumentos. Então, assim, ele é um cara mais original, mais rústico. Quando eu falo rústico, é aquele cara que usa poucos recursos, né? Porque ele poderia usar ainda os recursos aí, mas a gente percebe que são gravações de forma bem... Quase que 100% assim, natural. E isso é muito importante, tá? É claro, a tecnologia está aí, a gente pode usufruir dela. Mas, quando a gente ouve o som do Eduardo Costa, a gente percebe que trata-se de um som muito fiel à originalidade. Muito original. Muito natural. Então, galera, quero agradecer aqui o carinho da audiência de vocês e o Segunda Voz em si é isso. Autenticidade, verdade, imparcialidade, tá? E o cantor sertanejo. Trabalhou pra música sertaneja. Enalteceu a música sertaneja, eu venho aqui e elogio. Agora, se fazer bagunça, a gente vem aqui também e desce a mutamba sem dó, tá? Um abraço e outro. Eu prometi que vou falar aqui de outros cantores que têm valorizado ao extremo a nossa música sertaneja. E isso merece o nosso aplauso, merece o nosso louco. Então, pessoal, dizem que melhor do que falar é mostrar. Então, eu vou mostrar pra vocês por que eu falo que Eduardo Costa é o cantor sertanejo que mais defende a verdadeira música sertaneja na atualidade e é o cantor sertanejo que mais trabalha. Você entra na rede social do cara, você vê música, você ouve música. Enquanto tem muitos por aí que enchem top as redes sociais deles de coisas fúteis, olha aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Música, propaganda da marca dele aí. Música, 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 uma foto com a avó dele, né, foto pessoal, música, 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 uma foto pessoal dele, música, 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 enfim, não vai dar pra falar tudo, né, é só música, galera, 99% música, aí ó, música, uma foto, aliás, música de novo, música, 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 De Brito e Samuel E mais música Foto pessoal Música Foto com a filha dele Música 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 Não dá Não dá para falar 99% Música Foto pessoal Música Música Música